Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar A gente é muito mais escura perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Vendo um voo, 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 voo Eu me concentro, peço licença pra vir pra segunda Aqui dentro, cê sabe que minha rima te afunda Mostrando que agora cê sabe nós encaminha Cê sabe que você aqui já tá mano por folhinha É uma desencaixada, não dá nada Mas eu tô tipo a chilena, eu já vim pra cortar sua linha Então, não tá entendendo, você toma um pau Porque eu tô desenvolvendo, eu vou pra semifinal Porque eu falei da chilena, você arrumou problema Volante do meio campo, cê trombou com o Vidal Mato mesmo, eu faço isso, vai passar veneno Eu vou só desenvolvendo no rap, cê sabe que cê arrumou problema Porque agora cê já tá caindo e eu tô tipo Tarantino Eu curto sangue na cena E vem no voo, 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 voo O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Demorou esse cara, falou de Tarantino Dentro do ringue, mano, eu sei que cê é menino Cê acha que é bom mandando free Cê não é Tarantino, otário É frangia do cine de bi E aí? Vou te mostrar o que é roubar a cena Porque você é otário E não tem vidilena Puta que pariu Batalha das rio, Tarantino Perdendo a batalha mais segredo que o filme daqui o viu E vai ser como? Daquele jeito é o meu parceiro Por isso que agora Eu sou mais cristalheiro Porque você se fode Contra o tigre Cê tá na Tino Meus manas chegam livre com alto calibre E aí? E agora eu quero ver cê entender Um bagulho parceiro Eu explico pra você Licença pra chegar Que cê não tem uma sala Você pede licença Sai da frente pro trem bala Que nada vai passar por cima Saindo dessa disciplina com muita rima Fechou, fechando Muito barulho pra esse round E votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Pires Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de Dolinho Jurados em 3, 2, 1 Pela plateia tá dando Dolinho Demorou? É isso mesmo? Dolinho a zero Nada tá perdido Mas manda avisar que tudo que vai Volta! Então volta com a mão em cima Por te avisar Mano a zero É a batalha mais pesada que o Faustão e que o Tio Fio Batalha de sangue é Batalha das rio Batalha mais sangrenta do que filme daqui o Pio Onde você tá? Batalha das rio Cê tinha falado até de folhinha Eu não tô por folhinha Eu tô mandando a minha Minha linha de soco Não faço a festa Mas se tivesse das rio de tanta folha Eu tô fazendo uma floresta E aí? É mais de 38 Então demorou Aproveita 38 É 8 bala no tambor Pupu, pupu Colin disparou na sua cara Cê vai entender pra cero O que que é rima rara E aí meu mano Tinha falado até de cena De cinema meu mano Me causa seu problema Não é folhinha Pede licença Eu vou além pro trem bala Locomotiva Se amarrado na linha do trem E vai ser tipo assim No estilo new Espancando esse cara Na batalha da rio Amarrado na linha do trem E não se mete Aproveita que é o trem bala Então sai com a tia Bete É mais de 38 O que você tem Você é freguês Mostrando que agora É cheque mate no xadrez Só que eu percebi Que a batalha é roleta russo 38 tá na mão Cê se fudeu que é minha vez Amigo Cê sabe que eu já vou bater E prossigo Mostrando que agora Você não cola comigo Franchinha não Porque no verso Eu fui invencível Na verdade é cebolinha Eu tenho um plano infalível Otário Cê sabe Cê vai perder pra mim Então cê sabe Sem salário mano Eu causo seu fim Por isso que agora na rima Cê não flutua Cebolinha Cê é o dono da rua Eu sou o dono da lua Aê Cê não tá entendendo É uma tese da outra Platéia meio forçada Mas eu já calei sua boca E é isso mesmo Por isso que agora Desacata Cê embala o tempo Ou ele mata Ou ele que me mata Eu mato ele mesmo Igual Eu mato você Decepa no seu pescoço Porque só mandou clichê Falei de matar o tempo Então cê sabe Que agora eu tomo um pau Porque eu lembrei de racionais Mil faces de um homem leal Terceiro 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 É isso Jurados é com vocês 3, 2, 1 Terceiro round da casa A E-5 no MC Tá com a platéia Falando que tá forçada Então vem com a mão lá em cima Cês vão deixar Ele já tá bom Vocês vão deixar Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima geral Nós não vamos deixar Chama Aí rapaziada Tá ligado Tô rindo ainda Eu gostaria de ter vibe Na minha batalha Então geral levanta a mão aí Vem com a sua energia Quem levanta a mão Vai achar 100 reais Voltando pra casa Tá ligado Geral que é isso Então levanta a mão aí Tá ligado Puxa aquele gafo Ó Ó Se não perdeu Nada pro rap Se você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Como que cê vai ganhar Se cê tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Bata ele caralho Bata ele caralho Bebeve o caralho Bobô Bobô Se nem eu com esse mistal é horrível, cê tá ligando o parceiro, eu vou te bater agora assim vai ficar invisível, é roleta russa, se prepara pro tiro, é sua vez, se fudeu, tá no pé no último giro, então vamo, fazer o giro, de sexta faz a festa, é 4 versos otário, eu com certeza, aí tá derrota, eu não sabia qual, deixa ela mandar 4, mais aí, e mais em 3, 2, 1, eles te cortaram eu te corto também, porque agora na batalha arranca o cabeça, então cê sabe que você não vai além, porque agora na batalha eu tô se destreça, não é roleta russa, porque aqui cê tá moscando, pra cada roleta russa uma revolta ucraniano, revolta ucraniano, se foge dia a dia, não chegou o inverno, se prendeu na guerra fria, puta que pariu, é por de um pavio, Brasil se fudeu, guerra fria, assassino é sangue frio, eu encaixo no teu, já mato você, cê sabe cê vai, pra puta que pariu, porque cê trouxe rima clichê, então cê sabe que agora eu já bato de terno, mano cê vai pro inferno, esse cara é o napoleão, cê se fudeu que já chegou o inverno, cê não fez a arte, eu sou o napoleão, sempre faço o bom na parte, cê não entende, como uma dose diz que inove, a noite é fria, mas cê tá com o mundo todo, bom na parte, não fez a sua parte na batalha, eu fiz minha arte, por isso que agora cê deu falha, esse cara não entende o que eu faço, por isso que eu trouxe a cultura, na verdade eu sou reina do russo, cê vive bom nas partituras, você é reina do russo, agora esqueça esse cara aqui do xadrez, mais uma vez, aí feliz meu parceiro, agora cê vai virar ceguês, fala de história, até de russa, mano, que ima desmirina, esse cara cê pode ser desgosto, e a sua cara, uma torre de bastilha, não, não é torre de bastilha, porque sabe, eu fui cruel, matando esse cara, você sabe, você trouxe a sua rima de papel, mas lembrei da grande família, eu fui cruel, não é a torre de babel, trouxe minha torre de bebel, trouxe a torre de bebel, mas não vai pro céu, se fudeu que eu tá com fogo na la casa de papel, cê não entende, otário, eu faço show, porque os meus heróis roubaram o banco, seus heróis roubaram o flow, meu pai morreu na porta do banco, por isso que eu mato igual esse beat, agora eu já te espanco, cê não tá entendendo a prepotência que veio a dominar, que tem pra cada la casa de papel, tem um professor pra ensinar. Atenção na votação, barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou, das rimas de Dolinho! Ok, captei! Diferentemente do outro lado posterior, barulho pra quem gostou, das rimas de Pires! Boa! Eles nem fizeram remixar igual eu! Jurados em 3, 2, 1... Pires passando pra próxima, mas aí... Muito barulho pro Dolinho!